Ah, que bom que você tá aqui. Eu tava mesmo precisando tomar conversa com você. Sobre o quê? Sobre a nossa prova de história. Você se lembra do nosso combinado? Lembro. Combinamos que a gente trocaria nossas provas sem que a professora percebesse. Eu responderia o que você não sabia na sua e vice-versa. Exato. E me diz, sua nota foi boa? Nossa, muito. Nosso plano foi um sucesso. Ah, sim, foi um sucesso. Nossa, sensacional. Só se foi pra você, né? Não entendi. Você conseguiu responder toda a minha parte sobre a Segunda Guerra errada. Você disse que sabia isso. Nossa, coitado. Sinto muito por você. Agora você sente, né? Podia ter pelo menos se esforçado pra responder a minha parte certa. Você disse que sabia. A gente não acertou nada, dizendo que eu tinha a obrigação de acertar. Pois é, mas eu acertei na sua. Você é tão burro que não sabe nem retribuir uma cola. Olha, cara, relaxa, tá? Mundo dá voltas. Ano que vem você passa. Pois tomara que no ano que vem você reprove. Que cai um raio, bem na sua cabeça. Quanto estresse.